Olá, muito boa tarde, eu sou Sandra Bottia, diretora editorial de Época Negócios, e é um prazer tê-los aqui para mais uma live da nossa série Fronteiras Digitais. Hoje, para discutir o tema Telemedicina com um time de peso. É uma honra, um privilégio ter aqui conosco, nesta tarde, o Thomas Zruge, fundador do Dr. Consulta, empreendedor. Um grande prazer tê-lo aqui com a gente, Tomás. Bom, também temos... Ótimo tê-lo aqui. E temos também a honra de ter o Dr. Sidney Klashner, que é o presidente da Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira Albert Einstein. Seja muito bem-vindo à nossa live, Dr. Sidney. Muito obrigado, Sandra. É um prazer estar com vocês. E para completar esse trio de experts que vai conversar conosco hoje também, nós tivemos a honra de receber aqui o Ricardo Robbins, que é o VP de Estratégia e Novos Negócios da Vivo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Vamos conversar hoje, então, com o nosso público sobre telemedicina, sobre esse cenário aí, pré-pandemia, pós-pandemia, o que mudou. E eu queria conversar agora, começar conversando com vocês, sobre esse cenário mesmo, né? Para a gente ter um panorama aí do que mudou nesse mundo que se aprofundou aí no digital, né? Quer dizer, se falava muito sobre telemedicina, mas não se praticava a telemedicina, né? Muitos negócios foram transformados digitalmente. Você sabe que a pandemia acelerou esses processos de transformação digital. Então, a começar por vocês, por favor, Tomás e Dr. Sidney, eu queria entender um pouquinho do que isso significa, especialmente para o contexto brasileiro. Tomás, por favor, palavra sua. Bom, sobre a minha perspectiva, a telemedicina, ela é um conceito muito amplo e, basicamente, quando um profissional de saúde ou um indivíduo, um usuário, encontra a tecnologia e existe uma transmissão de dados ou de informação, seja de forma voluntária ou involuntária, síncrona ou assíncrona, você pode ter, você pode caracterizar isso como telemedicina. Lembrando que eu não sou médico, eu posso aqui estar beirando a ignorância, mas pelo menos o meu ponto de vista, acho que o Sidney pode falar muito melhor do que eu. Se a gente olhar para a telemedicina só como a videoconferência realizada entre o médico e o usuário, isso realmente foi um grande divisor de águas, porque as pessoas em casa, sem poder ter acesso, com medo de saírem de casa para não se contaminarem, ficaram isoladas. E, sob o ponto de vista dos médicos, também, com receio, com falta de informação, preferiam fazer a consulta, continuar atendendo as pessoas de uma forma mais segura. Então, acho que, naturalmente, a telemedicina, ela explodiu como uma solução para atender tanto as pessoas que estavam em casa e os profissionais de saúde também. A gente consulta. Eu acho que houve um boom muito grande, mas eu acho que a telemedicina é apenas um componente do processo de resolução de uma situação de saúde de um indivíduo. Então, acho que ela ainda tem limitações, mas realmente foi um divisor de águas entre o que acontecia antes no Brasil, que era praticamente muito pouca, e o que acontece hoje sob o ponto de vista de telemedicina, tanto dentro das empresas e planos de saúde, como no contexto em que a gente atua direto com a população que não tem plano de saúde. Obrigada, Tomás. E na sua opinião, Dr. Sidney, o que mudou de fato com o aprofundamento da pandemia e do digital? Bom, concordo com o que o Tomás explicou. E o que eu tenho para acrescentar é que aqui no Einstein, o projeto da telemedicina, ele começa em 2012 e já vinha sendo empregado de uma maneira um pouco mais tímida por conta do próprio preconceito de nossos médicos que entendiam que isso não poderia substituir uma relação presencial ou a parte do exame físico, a despeito das evidências científicas mostrarem que não, que 80%, por exemplo, das queixas de urgências leves são muito bem resolvidas através de um telecontato, como nós vamos citar. E a telemedicina nada mais é do que uma forma, assim como o Tomás explicou, uma forma de você interagir com um profissional da saúde, não necessariamente o médico, haja visto aqui o desenvolvimento que houve ao longo desses últimos oito anos em programas de telenutrição, de telesessação de tabagismo, de telepsicologia, que nesta pandemia vingou demais. E isso já vinha sendo exercido de uma maneira um pouco mais tímida em face deste preconceito, da revogação de uma nova legislação. Mas o que aconteceu, tanto no Brasil como no resto do mundo, foi que o medo do paciente em se deslocar e comparecer a uma organização de saúde que possivelmente estivesse mais exposta à contaminação pela SARS-CoV-2, faz com que ele procure outras formas de interagir com o seu médico, ao mesmo tempo que os médicos, especialmente aqueles médicos autônomos, a gente viu isso aqui dentro do Einstein, não tinham outra forma de atender seus pacientes melhor, se não fosse por uma questão tecnológica, porque o paciente não vinha ao consultório. E isso, graças a todo esse empreendimento que foi feito aqui no hospital, permitiu uma plataforma sofisticada que permitia aos médicos prescreverem, mesmo remédios, medicamentos que exigem uma receita especial através de certificação digital, permitiu com que a interação acontecesse de uma maneira melhor e, especialmente, aqueles pacientes que têm a necessidade de manejar suas condições crônicas e que não tinham a disponibilidade do serviço, puderam continuar fazendo dessa forma através do recurso da telemedicina. E isso aconteceu de forma marcante e que vai acontecer ainda mais, impedindo que esses pacientes deixem de controlar as suas condições, que é algo que a gente espera com uma segunda ou terceira onda de acometimentos que não tem a ver com a pandemia, mas que são as consequências do não atendimento. Então, essa aceleração, ela permitiu com que, talvez, alguns preconceitos e algumas barreiras, especialmente do profissional de saúde, caísse, porque ele via aí o benefício, independente de todos os projetos pilotos que já haviam sido empreendidos no mundo e também aqui no nosso meio, com nossos colaboradores, terem mostrado as vantagens. Obrigada, Dr. Sidney. E para a Vivo, Ricardo, como é que uma empresa como a Vivo entra nesse debate? Por que vocês entraram aí para esse mercado, também olhando para esse mercado de telemedicina? Acho uma boa pergunta, Sandra. A Vivo, no final, talvez ela se reconhece como uma plataforma de digitalização do Brasil, pela sua presença do Brasil. E é conhecida, claramente, pela infraestrutura de telecomunicações e conectividade que ela coloca para a população. E a infraestrutura é um enabler muito importante para programas como esse de telemedicina que nós falamos. Conectividade no final, ter a população conectada, escritórios, domicílios, é uma base muito relevante para que isso possa acontecer. E durante a pandemia, eu acho que nós percebemos isso mais do que nunca. Pessoas conectadas em casa, mudando hábitos e comportamentos, quer seja em trabalho profissional, quer seja em estudo, quer seja também em saúde, dando ou incrementando em muito a demanda, como o Sidney comentou, por temas de telemedicina. Então, a Vivo, no final, é um enabler disso. Ela sempre esteve muito próxima, também, ao setor de saúde. ela é parceira e fornecedora, eu diria, de participantes relevantes dessa cadeia de saúde. E ela acha que tem um papel a jogar, não só como fornecedora de infraestrutura, mas também como distribuidora de serviços dentro desse âmbito de saúde. Por isso que nós estamos inseridos nesse mundo de telemedicina a partir de hoje. Está bem, ficou claro. Tomás, e dentro do doutor consulta, que iniciativas que você teve que tomar aí diante da crise? Logo quando começou, o que mudou para você, assim, no seu olhar ali como empreendedor, e também como empreendedor digital, que já estava com um olhar mais apurado para esse novo mundo, antes que ele se aprofundasse aí nessa transformação? Eu acho que tanto para mim como para o time, para a equipe do doutor consulta, para quantos médicos, acho que demorou um pouco para a gente se adaptar, para a gente entender o que estava acontecendo no mundo. É isso que eu quis dizer. A gente não sabia se a gente ia morrer, se a gente ia conseguir cuidar das nossas famílias e se as empresas iam, se as instituições iam perseverar. A partir do momento que a gente entendeu mais ou menos o que estava acontecendo, para nós foi muito fácil reagir, porque, assim como o Sidney comentou, a gente está preparado para implantar a telemedicina há mais ou menos três ou quatro anos, mas a gente esperou o momento ideal. Então, em uma semana, a equipe do doutor consulta conseguiu colocar no ar uma plataforma e os atendimentos começaram a acontecer. Além da telemedicina, a gente achou importante também, principalmente para atender os crônicos, ou os pacientes que não conseguiam sair de casa por algum motivo, o atendimento em casa. Então, a gente implantou os atendimentos, consultas, exames, e principalmente exames de COVID. E, além disso, como grande parte das pessoas que compõem a estrutura central do doutor consulta estavam em casa, a gente escalou algumas iniciativas de tecnologia que a gente tinha dentro da companhia, para que a gente conseguisse dispor muito mais agendas e agendas precisas quando as pessoas precisassem, ao longo do dia, ao longo da semana, por especialidade, por região de São Paulo. Então, a gente escalou um programa de inteligência artificial que a gente tem que prevê demanda e abre agendas médicas automaticamente, sem intervenção humana. porque as pessoas em casa que antigamente faziam isso não estavam mais em contato com a operação e o sistema de abertura ia se tornar muito ineficiente. Também conseguiu organizar, fazer uma derivada desse sistema de inteligência artificial para programar perfeitamente por horas do dia quem deveria estar online e quem deveria estar dentro dos centros médicos para atender a demanda, de modo que se o paciente precisasse ou se os médicos quisessem atender, a gente sempre teria o staff atendendo. Então, quer dizer, eu estou trazendo esses exemplos porque, primeiro, o atendimento em casa, apesar de ele não ser muito tecnológico, ele é um importante módulo dentro de toda visão holística de resolutividade para um paciente num momento como esse. E quando você coloca o atendimento em casa, o atendimento presencial, junto com tecnologia, você gera muitas sinergias, junto com telemedicina. E as outras ferramentas de inteligência artificial que a gente lançou para otimizar, para combinar oferta e demanda de uma forma muito eficiente, garantiram com que as pessoas pudessem ter acesso. Então, são outros exemplos onde a tecnologia, ela ajuda a ampliar acesso e fazer a diferença numa hora dessas. E eu acho que, como o Sidney estava comentando, acho que a área da saúde, os profissionais de saúde têm uma visão tradicional, mas a gente está percebendo dentro do Dr. Consulta que a maioria dos nossos dois mil médicos, eles estão percebendo como a tecnologia pode aumentar a sua produtividade, pode aumentar a precisão do diagnóstico. Então, hoje, por exemplo, a gente tem, como o médico estava em casa fazendo atendimento, a gente disponibilizou algoritmos clínicos que fazem o diagnóstico para o médico dentro do prontuário eletrônico. e prescrevem exames ou solicitam medicações. E o médico concorda ou não. Então, o médico em casa, amparado por uma estrutura de decisão e geração de insights com base em dados, consegue prestar, se não um atendimento melhor, através da telemedicina, do que era prestado antes no modelo habitual de um encontro físico. Então, papel importante. Com certeza, muito importante. Isso tem muito a ver com o que o Ricardo acabou de dizer da tecnologia como esse enabler, como esse facilitador. Então, eu até queria voltar agora a palavra para o doutor Sidney, que mencionou desse preconceito, dessa resistência que existia de parte dos médicos para a telemedicina. o que é entender um pouco melhor, doutor Sidney, é da onde vinha essa resistência, se tem a ver com a sua própria capacidade de digitalização e de entender as ferramentas, por exemplo, o Tomás está dizendo aí dos algoritmos, de ter tido a capacidade de, em uma semana, colocar a plataforma para rodar, do quanto que é possível ter muito mais precisão e produtividade. Isso agora, com a experiência, é muito mais perceptível ou até que ponto que a tecnologia ela ainda é um mistério, é um tabu para os médicos e como realmente quebrar as resistências de vez, de uma vez por todas, doutor Sidney? Olha, Sandra, tem dois aspectos, o primeiro aspecto é que, assim como outros setores da indústria tiram proveito de uma transformação digital, aí já está falando só de telemedicina, mas o que o Tomás referiu a algoritmos, a capacidade de predição, de diagnóstico, tudo isso tem a ver com transformação digital, que todos nós utilizamos em outros setores da indústria e fazemos muito bom proveito desse tipo de recurso, que a capacidade de processamento de dados que os sistemas vinham adquirindo nos últimos 50 anos permite hoje qualquer sistema de processamento atuar mais rápido com informações muito mais volumosas e com conclusões muito mais fidedignas do que o cérebro humano. Então, esse é um aspecto, talvez, diante de toda essa vantagem, a saúde talvez seja a que mais tenha benefício de fazer uso desse advento tecnológico que a gente vive hoje. O segundo aspecto é que a formação médica é praticamente uma formação tradicionalista baseada num modelo pedagógico que tem mais de 100 anos, ou seja, médicos da minha geração, eu estou com 52 anos, mas todos nós fomos formados num ambiente de que o que importa é a autonomia da decisão do médico e não de uma evidência científica de um grupo de médicos, de uma atividade multidisciplinar ou multiespecialidade. Então, a própria formação médica diz que o bom tratamento resulta de um bom entendimento, de um bom toque, de uma boa abertura humanista de contato. O que talvez seja a grande quebra do preconceito é as pessoas entenderem que da mesma forma que a gente tem um contato mesmo que tecnológico, virtual e próximo com familiares e amigos que fez um grande papel. Vocês imaginam essa pandemia sem mídia social ou sem WhatsApp? Eu acho que o índice de atendimento psicológico seria exponencialmente maior. Quer dizer, da mesma forma como eu tenho um contato muito próximo com parentes, com amigos, familiares, eu com tecnologia consigo ter um contato muito próximo com médicos. E aí tirar as dúvidas e aí poder fornecer algo que seja mensurável dentro de casa por via tecnológico, algo que possa ser a prescrição de um exame complementar que às vezes pode ser adquirido em casa. A nossa plataforma de coleta domiciliar ela saiu de 100 atendimentos dia para 2.100 atendimentos dia. A nossa capacidade de, aí está o Ricardo como exemplo, de poder atuar mais próximo do colaborador de uma empresa, isso aí tem uma relação da saúde corporativa da própria Vivo, ela permite um atendimento mais perto, as custas de tecnologia sim. Então o preconceito ele reside muito no modelo como o médico é formado, não no trabalho equipe, sim individual e com uma importância dada e que não leva em consideração a evolução tecnológica que a gente está passando. e talvez assim como eu tenho dito que a pandemia ela escancara tudo aquilo que já vinha acontecendo de forma mais urgente mais premente e em maior aumento então ela mostrou a real necessidade de a gente se relacionar de forma virtual porque o isolamento ele é inevitável. Confinados mas conectados né doutor Sidney. Bom, vamos lá voltando para você então Ricardo eu queria entender também em relação aos públicos né para qualquer público a telemedicina ou tem diferenças aí quando você fala em diferentes perfis de público. Na opinião da Vivo acho que sim telemedicina traz muitos avanços na forma de atender mas é importante dizer que telemedicina faz parte de um contexto né eu não acredito que seja um fim por si só mas é um meio um meio para chegar num objetivo de propiciar o melhor atendimento para o cliente final ou para para o paciente no final não para o paciente e dentro disso ele pode ser algo que dê conforto uma pessoa mais idosa numa área urbana como São Paulo como Rio de Janeiro que prefira fazer um atendimento via uma videoconferência ou pode também ser um atendimento feito por uma localidade mais no interior em uma zona rural que não tem essa capacidade de atendimento hoje com a mesma proficiência que teria via telemedicina então no final eu acho que eu acho que atende a todos os públicos e também num país como o Brasil ele pode ajudar a criar uma maior homogeneização de atendimento principalmente aos públicos hoje que não são tão atendidos por um atendimento profissional por um atendimento com plano de saúde então no final ele tem uma vasta gama de adoção em vastos públicos e num momento bem importante também E você nota Ricardo uma diferença muito grande em relação ao que acontece no Brasil comparativamente a outros países e eu gostaria de saber depois também a opinião do Tomás e do Dr. Sidney em relação a esse tema de como essa relação médico-paciente apoiada pela tecnologia hoje depois desse cenário pós-pandemia no Brasil ela ocorre de forma homogênea e tão eficiente como ela já ocorre em alguns países ou não? Nós temos ainda um aprendizado pela frente um caminho Eu acho que todos os países talvez estão mais ou menos no mesmo momento no setor de saúde vivendo com o desafio de digitalizar os seus processos e sua mecânica de atendimento Se você vai para países como Inglaterra vivem problemas similares ao que nós temos aqui no Brasil com uma inflação médica muito alta e com um sistema que precisa se reequilibrar Então a digitalização entre ela a telemedicina pode ser um elemento importante para esse reequilíbrio do setor de saúde Então se vê muitas iniciativas em relação a telemedicina inteligência artificial o tema de ter um prontuário eletrônico que ajuda a entender o histórico do paciente e poder ser mais assertivo no diagnóstico e também em termos de medicina preditiva Então dentro desse contexto no nosso entendimento o desafio é um pouco similar e esse debate está acontecendo ao mesmo tempo em muitas localidades não? Sim em muitas localidades mesmo tem esse denominador comum que o vírus não escolhe fronteiras ele está em todo o mundo Qual que é a sua opinião Tomás? Tem algum benchmark em que nós poderíamos nos inspirar para estar mais à frente ou qual que é a sua opinião em relação ao Brasil inserido nesse contexto para a telemedicina? Concordo com tudo que o Robs colocou acho que para talvez adicionar eu tenho a impressão que os Estados Unidos eles passaram pela etapa da telemedicina por telefone e o doutor o Brasil pulou essa etapa a gente foi direto para a consulta virtual digital por vídeo o que eu acho que é muito bom e realmente como o Robs estava colocando o problema que você tem de ter desigualdade entre as regiões brasileiras ele realmente pode ser amenizado através da telemedicina num país onde você tem 65% das pessoas tem acesso a esgoto mas a penetração de internet é maior 75% você pode levar a maioria das pessoas já estão conectadas nas classes nas classes menos favorecidas você tem uma penetração de 50% de internet o governo tem um papel público de ampliar a infraestrutura e apoiar empresas como a Vivo a alcançarem mais brasileiros mas você já consegue ter um efeito para 50% das pessoas menos favorecidas da classe D e E e mesmo no meio rural onde as pessoas não tem acesso aos melhores médicos as melhores instituições como o Einstein e então você poder criar essas pontes virtuais realmente é fundamental acho que desafios além da digitalização que o Robs comentou você tem a regulação você tem os desafios de proteção de dados mas que se muito bem discutido a telemedicina vai ser uma ferramenta de evolução social brutal para o Brasil para o brasileiro afinal de contas a gente tem 210 milhões de pessoas sétimo maior país do mundo mas só 20% de penetração de plano de saúde 80% das pessoas são desprotegidas a gente não pode esquecer disso a gente tem que ser um pouco mais proativo do que os outros países e apoiar esse tipo de iniciativa para reduzir as disparidades claro doutor Cidine por favor e na sua opinião como que nós fazemos então diante desses desafios para aprimorar o debate para fazer com que ele tenha um melhor nível antes de nós começarmos aqui a live o doutor Cidine lembrou que houve um tempo em que os médicos atendiam o orelhão tinha o BIP enfim o Tomás acabou de pontuar agora que nós passamos por esse momento de não ter o atendimento telefônico como aconteceu nos Estados Unidos indireta para o vídeo enfim tem um histórico aí e relações com diferentes países mas como que a gente realmente faz com que esse debate evolua para um futuro promissor para todos doutor Cidine se me permitem tanto o Ricardo quanto o Tomás e o Tomás vai lembrar muito bem porque ele também é filho de médico mas a gente viu nossos pais fazerem telemedicina por telefone desde os 5 anos de idade eu sabia tratar amidalite diarreia meu pai é pediatra eu sabia dar calmagma que nem existe mais para diarreia e tratar amidalite com amoxil de tanto escutar ele falar no telefone e a telemedicina Oi? Estão me ouvindo? Sim deu uma pequena travadinha mas já voltou já normalizou pode continuar doutor Cidine por favor Então assim o atendimento telefônico a telemedicina por contato telefônico que nem eu brincava antes de começar a nossa live ela já existe há muitos anos e aqui tem duas testemunhas vivas que acompanhavam uma relação muito próxima do médico com o paciente através do orelhão então já acontecia isso aqui o que assim como o Ricardo falou no início o que nós estamos falando é de um meio de contato muito melhor aperfeiçoado de muito melhor contato Estamos ouvindo Oi de muito melhor contato do que do que do que aquele que a gente vinha praticando por telefone então nós todos estamos fazendo bom proveito da evolução tecnológica em relação a outros países nós estamos num descompasso aí eu vou discordar nós não estamos na mesma linha procurando outras formas no mesmo momento há já visto que nos Estados Unidos em 2018 foram 42 milhões de atendimentos por telemedicina e existem pesquisas de satisfação naquela época nós estamos falando de dois anos atrás de uma satisfação de 96 a 99% dos pacientes que utilizaram telemedicina nenhum processo judicial neste período e as próprias operadoras elas estimulam o uso da telemedicina como uma forma de mitigar custo desnecessário colocando a gratuidade na teleconsulta ao contrário do copagamento quando você vai usar o médico presencial na Inglaterra o Eneges que é o sistema público ele vai muito mais além ele fez uma parceria com uma startup de atendimento virtual que vai além da telemedicina que é a Babylon conhecida por quem lida com saúde no mundo inteiro e ela tem uma teve uma possibilidade aí de no primeiro ano em 2017 mais de 50 mil pacientes trocar o seu general practitioner o GP em inglês por um atendimento online e 50 milhões de pessoas quando interrogadas trocariam o seu médico de família por um atendimento online então o que talvez faltou para nós antes da pandemia é algum senso de benchmark internacional para ver que a nossa legislação impedia o correto desenvolvimento e obviamente o embarque engajamento dos médicos profissionais de saúde e também dos pacientes para ter uma confiança neste modelo de atendimento agora talvez o grande desafio que nós temos agora e que a pandemia permitiu nós fazermos o Einstein tem aqui programas em parceria com o Ministério da Saúde que permite 30 mil médicos do SUS atenderem seus pacientes remotamente em unidades básicas de saúde e AMAS através da plataforma de telemedicina permitiu também a gente chegar com a monitorização dos casos de COVID principalmente por profissionais que não são médicos mas são de enfermagem remota também através do SUS quer dizer talvez o grande desafio é a gente conseguir fornecer uma escalabilidade obrigatória para que a gente atinge uma população maior do nosso país assim como vem sendo feito porque de novo a pandemia abriu caminhos para chegarmos até em aldeias indígenas a mais de mil quilômetros de Manaus isso é possível por conta de tecnologia você gostaria de fazer alguma ponderação Tomás em relação ao que o Dr. Sidney acabou de colocar acho que está correto acho que a gente realmente eu me lembro do meu pai utilizando o BIP para fazer consultas e respondendo por telefone mas isso nunca foi pago pelos grandes pagadores pelos planos de saúde e nos Estados Unidos isso era pago e reembolsado pelos planos e pelas grandes empresas reconhecido como telemedicina então a maioria das empresas hoje americanas tem capital aberto são empresas de telemedicina que hoje estão fazendo por vídeo começaram os atendimentos por telefone isso era permitido e regulado no Brasil no Brasil acho que isso não os pagadores não pagavam por uma consulta via telefone apesar delas acontecerem então a gente simplesmente os agentes reguladores ignoraram esse tipo de realidade mas eu acho que está perfeito concordo que é um papel fundamental e muito legal ver a população indígena recebendo esse tipo de atendimento agora dá para fazer um exercício uma vez que nós estamos falando de uma explosão da telemedicina no Brasil e em outros países de como que vai ser esse futuro da telemedicina Ricardo queria voltar a palavra para você tem um exercício do futuro do presente do que a gente pode esperar do que a gente pode imaginar nessa relação médico-paciente apoiada pela tecnologia qual que é a sua opinião eu diria que desde a nossa perspectiva vai ser um futuro muito mais digital e digitalizado no setor de saúde e uma vez mais a telemedicina é uma peça dentro de todo esse quebra-cabeça digitalização dessa relação de paciente e médico e também de geração de eficiência dentro da cadeia não do ponto de vista de infraestrutura eu acho que os enablers disso vão estar presentes então como eu falei antes a conectividade é super importante e a fibra a fibra que leva velocidades super importantes para casas escritórios hospitais cada vez mais é uma presença dentro do Brasil a conectividade 5G vai vir que é uma realidade também e o 5G pode vir a levar para a sua melhor menor latência de conexão pode aumentar ou reduzir o tempo de interação médico paciente possibilitando quem sabe até não sei cirurgias remotas através de redes de telecomunicações ou sendo suportado pelas redes de telecomunicações e eu também acho que a tecnologia vai revolucionar ou tem o potencial de revolucionar a forma como se gere a cadeia médica não então o tema de ter um prontuário eletrônico por exemplo que no Brasil tem super baixa penetração e que te proíbe ter uma o histórico dessa relação do paciente e ter maior predição a futuro do potencial que esse paciente tenha determinada determinada doença tipo eu acho que esse é um obstáculo que a gente deveria tirar não? com todo o tema de digitalização acho que o uso de dados a futuro também é importante não? uso de dados de forma agregada não individualizada eu acho que pode gerar muito insight para gestão médica e gestão das políticas públicas médicas e que hoje eu acho que se faz menos do seu potencial então no final a tecnologia como você bem disse Sandra eu acho que pode ser um enabler importante de transformação de toda essa cadeia e fazendo com que o tempo seja gasto onde ele é mais importante né? no diagnóstico na interpretação no estudo e menos nas atividades que são adjacentes à função core necessária de médicos eu acho que o potencial é enorme Ricardo você falou em temas muito importantes em pontos também muito sensíveis como essa questão dos dados da privacidade né? e desse admirável mundo novo que também já está conosco né? se é possível falar dessa forma né? diante também da tragédia que estamos vivendo mas eu me refiro em relação a sofisticação mesmo da tecnologia né? com a internet das coisas e falando da vinda agora do 5G das cidades inteligentes da questão da infraestrutura e tudo mais né? como que é possível imaginar esse futuro onde existe realmente um equilíbrio né? entre a tecnologia e o humano Tomás aí preservando também essas questões da privacidade e ao mesmo tempo evoluindo queria saber de você e do Dr. Sidney começando por você Tomás né? como equilibrar aí esses fatores tão sensíveis continuar progredindo e enfim construir algo que seja positivo aí para toda a sociedade eu acho que é importante um olhar maduro e responsável das instituições públicas das autoridades públicas responsáveis por essa área e ágil e muito ágil para garantir que os agentes da cadeia tratem os dados e a privacidade e a confidencialidade das informações e a segurança dos dados de forma responsável o debate não deveria ser se vai regular ou não o debate para que a gente tenha uma um efeito cultural dentro do problema de saúde que o Brasil vive hoje que vai viver que vai ser muito maior no futuro porque a população brasileira está envelhecendo muito rapidamente e a quantidade de idosos vai triplicar nos próximos 40 anos duplicar triplicar e a quantidade de a frequência de utilização vai triplicar em países como o Japão onde 25% da população é idosa e o Japão tem uma média de 14 visitas ao médico por ano por pessoa o Brasil está caminhando para isso hoje a gente está em torno de 3 dependendo da base de dados que você acessa isso vai trazer uma pressão fenomenal de utilização e hoje o país não está preparado então a gente precisa atacar a causa do problema e a gente só consegue virar o jogo se a gente conseguir utilizar dados e extrair inteligência e insights desses dados e disponibilizar esses insights na mão dos profissionais de saúde que estão em contato com os pacientes e empoderar os usuários a gente com informações para que a gente consiga agir discutir hoje existe uma discussão muito grande no mundo e aqui no Brasil também sobre pagamentos o que vai ser pago como vai ser pago os profissionais de saúde se é por valor adicionado ao paciente e está correto precisa ser por valor mas é uma discussão que apesar de ser muito importante ela não é uma cacaca desculpa interrompê-lo mas só para ficar mais claro aqui para a nossa audiência nessa discussão do pagamento você pode explicar um pouquinho melhor por favor no mundo hoje acontece uma discussão que é muito relevante onde os grandes pagadores os grandes planos de saúde pagam por utilizar para provedores de serviços de saúde como clínicas hospitais existe uma discussão e uma pressão muito grande para que a gente mude de um sistema de pagamento por visita que é para um sistema de pagamento por valor valor adicionado ao paciente seja do ponto de vista clínico ponto de vista de satisfação e essa é uma discussão importante porque você consegue alinhar os incentivos e garantir com que haja economia de escala em todas as partes da cadeia de valor agora isso só não resolve o problema o meu ponto é que se a gente não discutir e regular a utilização de dados que é fundamental e aprovar de vez e incentivar a telemedicina o Brasil não consegue fazer essa virar essa página e resolver esse problema que hoje já é gigante e vai crescer muito mais do envelhecimento da população e do aumento da demanda se a gente não conseguir fazer com que as pessoas acessem o médico não para resolver um problema mas para monitorar a sua saúde se a gente não conseguir implantar prevenção promoção de saúde a gente não vira essa página e um dos principais meios para que isso aconteça é a utilização de dados para que você gere insights e empodere profissionais de saúde e pessoas para mudarem sua atitude hoje isso é uma discussão fundamental eu enfim essa é a minha opinião e a sua opinião muito obrigada Tomás essa opinião doutor Sidney a gente tem uma legislação aí que é de 2002 então estamos há 18 anos como como vencer aí esses tabus ainda em relação a dados em relação a privacidade e aí ao mesmo tempo ter um progresso aí dessa discussão e elevar o nível do debate para que essa autorização que aparentemente é temporária seja definitiva eu acho que toda vez que a gente colocar o objetivo principal de uma organização de saúde no paciente ele que é o centro e você perceber que vantagens que isso vai ter para o paciente aí não adianta estar atrás de uma mesa para definir onde põe o investimento onde põe o investimento isso tem a ver com sensibilidade do profissional que atua com esse paciente como que o paciente percebe com pesquisa e satisfação esse tipo de atendimento com pressão popular e principalmente fala da mesma linguagem né a gente não consegue falar de alguma forma em ambientes ultra tecnológicos sem que isso seja traduzido para a população e que seja compreendido que ele tem acesso ao médico no momento que ele precisa que ele tenha porque isso já não ocorre na própria coordenação de cuidado do sistema único de saúde a gente não tem aí uma coordenação bem feita entre atenção primária atenção secundária procedimentos de alta complexidade então não adianta colocar na telemedicina ou numa plataforma de utilização de algoritmos a solução para a saúde a coisa vem desde antes vem de reformas estruturais não para tapar buraco alguns tipos de situações que a pandemia nos revelou como uma falta total de coordenação de prevenção quem está morrendo são aquelas pessoas que não cuidam das suas doenças crônicas que não cuidam do seu diabetes que não tem possibilidade de diagnóstico que comem mal que são obesos então assim existe a necessidade de você fornecer saúde através de um sistema de saúde que contemple todas as instâncias do cuidado o que fazer para que isso aconteça com menor desperdício de recursos aí sim você pode adotar tecnologia e adotando tecnologia sob a ótica de quem vai receber a tecnologia de quem conversa a mesma língua de quem tem o atendimento também por tecnologia humanizada porque eu já vi atendimento em telemedicina com médico que não olha na câmera então não é muito diferente de ir no consultório de alguém que não olha na sua cara então essa humanização independe de haver presença ou não haver presença então o meu modo de ver para que isso seja de alguma forma melhor escalado aumentando a possibilidade de um acesso num mundo hoje com explosão demográfica muito grande é você ter primeiro atuando na gestão deste cuidado de saúde pessoas que têm a expertise para empoderar quem está na ponta e ouvir tanto quem vai atender e paciente segundo é que a gente coloque de fato o interesse do paciente em primeiro lugar e através de dados muito bem mensurados você engaja tanto profissional de saúde quanto população em torno de uma vamos dizer assim uma permissibilidade para testar para ver se é ou não é bom porque se não sabe o que acontece a gente coloca sob disponibilidade por exemplo um aplicativo que vai permitir a gente rastrear quem está infectado e poder testar quem teve contato e a população vai falar eu não o Google vai olhar onde eu vou eu não quero entendeu então é outra forma de linguagem foi isso que aconteceu no Brasil nenhum aplicativo de rastreamento ele ele deu certo e também não deu em outras partes do mundo porque o que é levado em consideração não é o principal interesse do paciente é o interesse mercantil é o interesse financeiro é a remuneração de investidor em plataformas de saúde a Apple e a Google se juntaram para fornecer um aplicativo de rastreadibilidade por enquanto não vingou porque ninguém vai dar o opt-in na lei geral de proteção como a nossa mas no mundo tem outros nomes da mesma forma ninguém está dando a permissibilidade do rastreamento por quê? porque tem outros interesses envolvidos entendo perfeito e Ricardo a gente vem falando agora muito da pessoa física até agora na nossa live e também eu gostaria que você introduzisse um pouco a questão da pessoa jurídica porque a Vivo tem algumas iniciativas principalmente para pequenas e médias empresas para fazer com que os empreendedores também possam participar mais ativamente dessa discussão de telemedicina em relação aos seus colaboradores como que é isso nessa relação que vocês têm a Vivo Valoriza é isso o nome do programa? o Vivo Valoriza não necessariamente vinculado à telemedicina mas está um pouco no contexto da pandemia o que nós a Vivo foi muito ativa dentro da pandemia e se aproximando eu diria até dessas iniciativas mais voltadas à saúde então a Fundação Telefônica por exemplo foi que é a Fundação da Vivo da Telefônica Vivo foi muito atuante em termos de apoio a hospitais trazer respiradores e assim por diante nós também fomos muito atuantes no estabelecimento dos hospitais de campanha então tentando assegurar que esses hospitais tivessem a conectividade necessária para esse período difícil e também reforçando conectividade nos diferentes hospitais porque o fluxo de tráfego nesse momento foi bastante intenso e dentro desse contexto da pandemia nós também tivemos ações voltadas a cliente para reforçar ou para auxiliar os nossos clientes nesse período em que eles estão em casa e sem direito ao entretenimento normal então nós abrimos canais de TV por exemplo TV de assinatura para que eles tivessem acesso e o que você comenta mais específico Sandra foi a iniciativa do Vivo Valoriza voltado para as pequenas e médias empresas do Brasil nós usamos a nossa plataforma de relacionamento com nossa base de clientes dando direito a essas pequenas e médias empresas que se conectassem com o cliente como forma de facilitação do seu negócio então foi como eu disse no momento de pandemia no momento super sério em que toda a economia foi afetada nós vimos o resultado do PIB do segundo trimestre como foi desastroso e que afetou profundamente essas pequenas e médias empresas nós fomos uma plataforma de conexão dessas empresas com clientes da Vivo buscando que eles pudessem incrementar o seu volume de negócio num período conturbado esse foi o contexto da iniciativa que você comenta do Vivo Valoriza tá bem perfeito obrigada bom nós estamos já nos aproximando do final da live pra arrematar agora a nossa conversa só queria deixar uma pergunta aí pra vocês pra uma reflexão compartilhada aqui com a audiência do ponto de vista de um empreendedor do médico de um executivo de quais foram os maiores aprendizados assim que vocês tiveram durante esse tempo de aprofundamento da crise a pandemia ainda conosco infelizmente né nós não temos aí um horizonte claro né de quando isso vai terminar né e como lidar aí com esse novo normal novo anormal né pra até que a gente tenha uma expressão não tão gasta né como essa você possa cunhar uma outra voltando um pouquinho até pro espírito do começo da nossa conversa né o Tomás falou aí em colocar né da agilidade né de colocar uma plataforma pra funcionar durante uma semana né a vivo também lidando com novos processos doutor Sidney com a super responsabilidade aí né à frente de uma instituição modelo como é o caso do Einstein que grandes desafios e aprendizados que nós temos hoje ainda e que vocês pessoalmente tem pra compartilhar com o público por favor Tomás você pode começar por favor posso vou tentar dar uma resposta curta eu acho que o Rob e o Sidney tem muito mais experiência e podem falar algo muito melhor do que eu eu acho que se eu puder deixar uma mensagem diante de todos esses desafios que a gente tem pós-Covid é abraçar a inovação a gente precisa se adaptar a gente sabe que quem sobrevive é quem se adapta não é quem é mais forte e a gente tem um desafio gigantesco no Brasil se a gente não fizer as coisas de forma diferente se a gente não aproveitar os recursos que estão à nossa disposição tecnologia e tudo mais a gente não consegue virar essa página se a gente abraçar e se unir e trabalhar em conjunto a gente consegue sobrepor essa barreira e tanto do seu ponto de vista público e privado e eu acho também que essa mudança ela precisa acontecer e ela tem acontecido de uma forma muito interessante ao longo da pandemia eu estou vendo um pouco mais de empatia então empatia para a gente entender o que as outras pessoas precisam e você estava falando de empreendedorismo e acho que um dos segredos para a gente conseguir começar algo do zero conseguir crescer é como o Sidney falou é colocar o usuário no centro das decisões então colocar os pacientes e médicos no centro priorizar colocar os interesses dos pacientes e dos médicos acima dos interesses institucionais porque o resto é consequência as coisas acontecem então um pouco mais de empatia que eu tenho visto ótimo é uma mudança de paradigma nesse mundo que é tão corrido a gente não tem muito tempo às vezes para prestar atenção nas outras pessoas isso é fundamental uma mudança de paradigma abraçar a inovatologia para que a gente realmente vire a página e seja um país que tenha empresas mais produtivas e pessoas mais saudáveis gastando menos mais felizes muito obrigada Tomás é muito importante realmente ter essa audição qualificada aí para o outro empatia é realmente entender sempre o ponto de vista de quem está ali na sua frente e prestar atenção estar presente atento ali o que o outro tem para dizer e para você doutor Sidney qual é aprendizado o desafio daqui para frente por favor concordo com o que o Tomás falou aliás tem uma frase que é atribuída erronamente a Weinstein que é uma insanidade de fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultado diferente então se a gente quiser de fato entregar mais saúde se a gente quiser fazer com que a coordenação ocorra melhor tecnologia está aí disponível é só a gente fazer bom uso dela para fazer aquilo que é estruturante e poder abranger um número maior da população esse é o grande aprendizado quer dizer não inventaram de uma hora para outra tecnologia o que a gente fez durante a pandemia foi através de tecnologia poder empreender da melhor maneira para fazer aquilo que já estava na missão do Einstein aquilo que já foi a dedicação do Tomás no momento em que ele empreendeu no doutor consulta aquilo que rege talvez as missões também da telefônica na Espanha e a Vivo aqui no Brasil então a tecnologia ela é usada para este fim se dentro da missão do hospital eu tenho aqui a missão do Einstein que é retribuir a saúde brasileira a população brasileira com saúde eu tenho que pensar que o Brasil é um país continental que ele tem desde tribo indígena precisando de atendimento médico até regiões onde o atendimento é de alta complexidade e eu tenho que procurar retribuir da mesma forma por isso que nós resolvemos levar telemedicina até uma aldeia indígena que impediu que pacientes em situações que seriam transportados mil quilômetros para uma avaliação reumatológica por exemplo deixou de acontecer um profissional lá da enfermagem executou um ecocardiograma porque o ecocardiografista estava aqui na nossa central de telemedicina dizendo aonde ele põe a mão para ele poder enxergar a imagem do coração de uma pessoa que poderia ser tratado e sem ser transferido da mesma forma que o recurso tecnológico permitiu a gente capacitar o número maior de profissionais em UTIs para lidar com pacientes graves e ampliar o atendimento de 180 leitos digitais passou a 540 leitos de UTI pelo norte e nordeste que recebiam diariamente a visita de um cardiologista de um pneumologista de um infectologista em regiões onde esses especialistas não existem essa foi a participação mas como que a gente conseguiu chegar nas UTIs de norte e nordeste por tecnologia como que a gente conseguiu chegar em tribo indígena por tecnologia isso foi inventado? Não a gente já tinha o desejo de fazer isso algum dia mas a pandemia mostrou isso ser urgente quer dizer a capacidade que a tecnologia consegue fornecer ao setor de saúde é conseguir realizar aquilo que está dentro da missão que é cuidar de pessoas de uma forma muito mais ampla então o sentido da história é cuidar de pessoas e não a tecnologia em si Perfeito Ricardo você tem um minuto para suas reflexões finais por favor Não o que eu diria é mais pela capacidade de talvez o aprendizado ou o que eu tiro disso tudo é a capacidade de adaptação do ser humano e sua abertura para meios mais convenientes de se fazer coisas e essas coisas podem ser buscar pedir solicitar um táxi fazer seu booking do hotel pode ser se comunicar por telecomunicações ou pode ser também buscar auxílio médico e auxílio especializado então tem essa demanda e essa oferta e o ser humano está super aberto a isso e eu acho que temos que facilitar com que isso aconteça eu agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês para mim passou muito rápido quando é rápido é bom eu tenho certeza que a nossa audiência aqui vai extrair conhecimento e conteúdo de altíssimo nível com fontes muito qualificadas que vocês são eu também deixo um aviso aqui que a reportagem que faz a cobertura dessa live vai estar disponível hoje na plataforma de Epica Negócios epicanegócios.globo.com e que nós continuamos a nossa série fronteiras digitais e eu espero todos vocês para o nosso próximo papo Ricardo Dr. Sidney Tomás um grandissíssimo prazer uma ótima tarde para vocês muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e o que é é sempre o bem mais precioso que todos nós temos Boa tarde Obrigado Obrigado Boa tarde Ricardo Tomás Obrigado